Lá se vem! Lá se vem! Hum, come boca, come peixe, come! Urra, meu compadre! Eu vim aqui ver se você pegou peixe, e você pegou um peixão deste tamanho! Não, aqui não tem peixe não, você não disse? Que aqui não tem peixe de jeito nenhum nesse açude? A semana passada eu vim e não peguei não, até eu não tenho sorte para pegar peixe não, menino! É um dia do peixe e outro do pescador! Eu sabia que era o dia do pescador! Urra! Tira as unhas sujas, minha comadre! As suas unhas sujas! Sujou o biquinho, olha! Olha esse grude aqui das suas unhas! O que é, minha comadre? Tristeza dessa aí? Você é ruim! Semana passada eu fiz um cozidão lá de carne de gado, você foi lá, né? Eu lhe ofereci! Tem gente que só quer ver nós! Tá bom, minha comadre! Pega! Pega! Ainda tem carne nessa espinha de peixe! Vem aqui! Pega! Hã! Minha comadre! Uma mosca! Ia sentando aqui no peixe! O meu olhar do leio para vir! Vamos embora, minha comadre! Banalha nesse sol quente! Não sei o quê! Aí agora que o sol esfriou, você sabia que se eu pegasse um grandão eu ia assar! Aí você chegou aqui, né? Eu vim aqui e vou fazer companhia desses coitados aí do cumpadre! Hora dessa eu estar lá com medo pescando sozinho! Vou já ver ele, como é que ele está! Foi, foi minha comadre! A única que se preocupou com você! Foi, foi minha comadre! Você ficou, foi preocupada comigo, foi? Com medo da sucuri me pegar aqui nesse assunto, foi? Minha comadre! Eu não sei o quê que é isso! Rapaz! Se eu estiver num lugar assim, minha comadre! Nem que for mais uma criança! Pode ser uma criancinha! De três anos, quatro anos, cinco anos, dez anos! Eu não tenho medo de nada, minha comadre! De nada, de nada! Agora eu estiver sozinho, minha comadre! É só pensando besteira! Só com medo de cobra grande! Avançar nas minhas cambitas! Eu fico com medo, minha comadre! Rapaz, só você, minha comadre! Para você ver! Um povoado desse tamanho! Um povoado desse tamanho! Ninguém se preocupou comigo! Só você, minha comadre! Bora, minha comadre! Come peixe aí! Come! Isso é para nós! Eu já comi, foi muito! Eu com a barriga cheia, já! Mas come devagar, minha comadre! Eu digo para você comer à vontade, mas... Não tem despedência, não tem nem como a gente comer de cheiro! Hum! Minha comadre! Olha! Eu temperei aqui com pimenta malagueta! Hum! Está gostoso! Eu com cravinho! Eerva doce! Açafrão! Minha comadre! Sal! Que dia que você vem de novo? Sal rosa! Que eu estou falando de pressão alta, meu pai! Tem que ser sal! Hum! Que dia você vem de novo? Que dia eu venho? Hum! Peixe todo dia, poxa! Eu vim hoje, amanhã eu não venho, eu venho depois da manhã! Seja mais eu, vem comadre! Eu tenho compromisso depois da manhã que faz! Tem compromisso? Mas depois que tiver assado, seus compromissos acabam, né? Aí você aparece aqui uma hora dessa, né? É mesmo que eu estava vindo! Tchau! Tchau! Tchau!